O projeto de orçamento da Prefeitura de Campo Grande, no valor de 2 bilhões e 700 milhões, foi aprovado na Câmara em primeira votação. A grande polêmica é a redução da suplementação orçamentária de 30 para 5%. O vereador Aitor Saraiva, autor da emenda, garante que vai haver debate, mas espera que sua emenda seja aprovada. O vereador do BEM também espera um diálogo maior entre a Câmara Municipal e o prefeito eleito, Alcides Bernal. Nós estamos conversando aqui com os vereadores, ele até o momento não abriu nenhum diálogo com a casa, com alguns vereadores, mas não com a maioria. Nenhuma revaliação, nós estamos apenas fazendo valer justamente aquilo que o povo cobra hoje. Hoje nós estamos com uma cobrança diária todos os dias da fiscalização mais eficiente da Câmara Municipal. Então nós estamos, inclusive, trabalhando nessa linha, de mostrar para a sociedade que a Câmara, para todas essas mudanças que você está vendo hoje no Brasil, que foi o próprio recado que nós tivemos agora nas eleições passadas, é que a sociedade cobra com mais eficiência o trabalho da Câmara Municipal. E é isso que nós estamos fazendo. Em nenhum momento ele vem aqui abrir um diálogo para conversar com os vereadores, para dizer o que ele acha e fazer uma discussão mais profunda de caráter político, de paz com a Câmara Municipal. Ele até o momento, com a grande maioria, ele não tem conversado. Então nós estamos tranquilos para votar conforme a nossa consciência, estamos negociando, até abrimos de 5 já para 10, para fazer uma negociação. Estamos esperando que ele realmente eleja aqui algum vereador da sua base, para que a gente possa dar o início de uma negociação, que não fique nem muito para lá, nem muito para cá. Nós estamos abertos de diálogo, depende dele. Vai ter debate, com certeza absoluta, está uma coisa justamente discutível. Então, nós estamos preparados para o debate e estamos também preparados para a votação. Já abrimos, inclusive, o diálogo com ele. É evidentemente que até o momento ainda não tem uma pessoa escalada aqui no plenário para fazer a negociação do prefeito eleito. Sobre a eleição na Câmara Municipal, Salaiva afirmou que não há conversa com o Alcides Bernal, ao menos por enquanto, e que está tranquilo com relação à eleição na Câmara Municipal. Eu estou tranquilo, nós estamos participando de um grupo e eu em nenhum momento coloquei meu nome para a discussão disso, para a discussão da presidência, porque eu sou tranquilo. Se as coisas tiverem que acontecer, evidentemente vão acontecer. Estou preparado, tenho musculatura para isso e estou aguardando. Se não for eu, que sendo do grupo, nós estamos satisfeitos com esse encaminhamento que já vem aí há mais um mês. O relator do orçamento, o vereador Herculano Bosch, do PSC, disse que vai haver debate na aprovação do orçamento por causa de várias emendas. Nós temos 882 emendas, sendo que 5 delas são emendas textuais. Eu acredito que vai ter uma dificuldade maior nessas emendas textuais, porque alguns vereadores fizeram essas emendas com algumas questões que trazem mais força, vamos dizer assim, para a Câmara Municipal. Em relação ao mérito, nós opinamos, nós vamos fazer a votação ainda no relatório, mas nós opinamos pela tramitação, porque é constitucional e a Câmara tem esse direito também. Mas é com relação ao que o prefeito eleito, ele pede, para que os vereadores possam votar, para que ele possa ter as mesmas condições que os prefeitos anteriores tiveram. O penal reclama que isso é uma retaliação com ele mesmo. O senhor concorda com isso? Ah, eu não vejo dessa forma. Os colegas têm direito de fazer essa emenda, tanto é que ela é constitucional. Então, é uma visão dele, mas eu acredito que é com o objetivo de trazer mais fortalecimento à Câmara mesmo. Herculano entende que o orçamento apresentado pelo Executivo é suficiente para o prefeito eleito governar com tranquilidade, já que Campo Grande é uma cidade autossustentável. Eu creio que sim, Campo Grande é uma capital forte, pujante, que é uma capital que tem uma força financeira muito grande. Eu acredito que ele é um bom nome, é um nome que foi eleito pela tramitação, e ele tem condições, ele está preparado para poder utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível. Está aberto diálogo entre a Câmara e o prefeito eleito em relação à eleição aqui do pós-presidente? O prefeito, na verdade, ele tem conversado com algumas pessoas, mas a gente acredita que após a semana que vem, chegando próximo do dia da votação, ele deve estar efetivando esse tipo de conversação. Sobre a polêmica do congelamento do IPTU aprovado da Câmara Municipal, o vereador Mário César, do PMDB, que é fiscal de rendas, explicou como ficará o imposto no ano que vem. Bem, são duas formas de se montar o IPTU. O IPTU tem o territorial e tem o IPTU predial. No territorial, a gente sempre aplica o valor do IPCAE e do predial é o índice do CIDUSCOM. Como nesse ano que passou, nós tivemos um equilíbrio, uma homogeneidade no lançamento, no valor do imóvel, até por conta do nosso ITBI, que é o Imposto da Noção de Bens Intervivos, que houve uma queda na arrecadação, ou seja, não houve uma evolução na parte predial, houve somente o lançamento na parte territorial, que é o IPCAE de 5,31%. Como o IPTU é composto das duas somas do IPTU predial e do territorial, a conta final de aumento do IPTU seria na ordem de 1,19%, e não o 5,31% veiculado da maneira que está sendo colocado, porque ele é uma composição de base de cálculo para o imposto. E com esse nosso não aumento do IPCAE no territorial, teoricamente o prejuízo que foi dado ao IPTU no final foi de 1,19%, e não dos 12 milhões que estamos falando hoje, e sim em 2.600 mil reais, que dá para ser suprido com a maior tranquilidade, em cima do orçamento que foi projetado para cá, com um superávit de 7%. Então, ou seja, está tudo equilibrado o orçamento do município, não tem perda na capacidade de investimento nenhum, realmente o município de Campo Grande não vai ter aumento nenhum de IPTU, aqueles que não fizeram nenhuma alteração no seu imóvel. Se eu tinha um imóvel e construí uma piscina, por exemplo, eu vou ter uma avaliação em relação a um metro quadrado da minha área, e isso vai ter aumento. Então, algumas coisas vão acontecer nesse sentido. Agora, quem não teve nenhum aumento, não teve nenhuma tipificação no seu imóvel, diferente do ano de 2012, não vai ter problema nenhum, vai ser congelado ao IPTU. Sobre o avanço de edifícios residenciais nos bairros de Campo Grande, valorizando a área, o vereador Mário César garante que, mesmo assim, não haverá aumento. Não, nesse sentido não. O que que valoriza a localidade como um todo, tá? Isso é uma avaliação de especulação imobiliária. Para técnicos da Prefeitura, o que que valoriza? Asfalto, esgoto, água e iluminação pública. Aí sim, é essa melhoria. Se eu fizer uma outra melhoria na sua região, o que poderia cobrar do munícipe é a contribuição de melhoria, que nós chamamos de taxa de asfalto com apelido. É contribuição de melhoria. Essa edificação da Plaenge, por exemplo, como foi colocado como exemplo, ele poderia haver uma especulação imobiliária, mas ela não é computada para efeito da IPTU. O fato de votar contra o aumento de 5,3% do IPTU, não é nenhuma retaliação à Prefeitura, como ele disse, por exemplo. Não, retaliação nenhuma, porque eu falei até em função de números, né? Seria muito diminuto, não os 12 milhões, porque 1,19 dá 2 milhões e 600 mil reais. E outra coisa, isso aqui é uma casa política. É uma casa, realmente, que a gente tem que fazer a parte política dela prevalecer. E houve entendimento do discurso político do congelamento. E mais ainda, não houve nenhum diálogo por parte do prefeito eleito com a Câmara no posicionamento dele daquilo que ele quer e daquilo que ele não quer. Então ficou a mercida casa definida pela área política, até porque o impacto matemático nesse efeito, ele é muito diminuto. Já há um diálogo, vereador, entre a Câmara e o prefeito eleito com relação à eleição do próximo presidente? Não, não há. Eu vejo uma distância muito grande nisso. É preocupante para a classe política, e isso não é só com a Câmara de Vereadores, é com todos os cenários. A gente ouve que não houve visita dele em lugar algum nesse sentido. Ou seja, então, esse diálogo não é com a Câmara de Vereadores. Não é esse diálogo... Não é esse diálogo não é com a Câmara de Vereadores.